E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente vai vir com a gameplay de The Last Faith Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas Só não tá legal para Nintendo Switch, parece, de acordo com os vídeos do Watch Tudo Nós fizemos uma enquete aí no canal, olha só que interessante os resultados Last Faith ganhou disparado de Nine Years of Shadow em Momodora 3 E Momodora 3 ficou em segundo A gente pretende esse ano então fazer com calma aí a gameplay de Last Faith, vamos lá? Muito bem, a gente está na cidade de Mitregal, por que que está em inglês? Pronto Agora sim, estamos na cidade de Mitregal Hoje a nossa intenção é fazer apenas a cidade de Mitregal E mais nada Abrir o caminho até... Negócio da Inquisição, algo assim Muito bem, a gente... Como é que abre o mapa mesmo? A gente não chegou a explorar nada, né? Aqui é a entrada Eu me esqueci completamente dos comandos A gente está usando o machado de mão que encontrou no vídeo anterior Lá para a metade do vídeo anterior a gente encontrou esse machado de mão Que escala com força, que é o nosso principal atributo aí Para todos os vídeos, né? A gente joga... Todos os vídeos a gente utiliza o atributo da força A gente tem essa crença de que... Quando a força não resolve Use mais força, né? Estamos na primeira mulher enlouquecida Eu estava acompanhando o canal do Atitude E me deparei aí com a demo E o vídeo Desse jogo Quando foi lançado Em 2020 Saíram os primeiros As primeiras coisas a respeito Tanto que o Fábio Júnior aí no canal Tinha recomendado para a gente Há muitos anos Realmente... Parece que teve um downgrade aí de gráfico Mas... Se é o seu primeiro contato com esse jogo Acho que não dá nada, não Aqui... A gente está descendo Não é para descer É para subir Vamos subir O nosso personagem está bem fraquinho O nosso personagem está bem fraquinho Não é por aqui Vamos continuar em frente O nosso gameplay é mais ou menos 30 minutos por vídeo Vou falar com essa vida Senhora Fique onde está Não quero que me perturbe Peço desculpas Ainda assim não posso deixar de notar Seu desespero Não é desespero Mas a aceitação da verdade Que fugiu de mim por muito tempo Diga-me quem é É você Eric Eu sei quem é você Mas... Qual o seu propósito aqui? Corações e você Para lamentar Buscar refugio Muitos vai fazer aqui Pois é o lugar de aceitação Finalidade forçada Só para blablabla Tá É... E agora? Esbarramos aí no primeiro obstáculo Esbarramos aí no primeiro obstáculo A gente vai ter que quebrar essas estátuas igual a de cima Espera Quebrar três estátuas Sabe que eu não tinha reparado que essa escada estava aqui do nosso lado? Tá... Chegamos onde a gente queria chegar É muito importante Golpear as paredes Tem muita coisa secreta nesse jogo Muita coisa mesmo Não é pouco não Vai descer a primeira escadinha E aqui Se eu não me engano No vídeo anterior A gente achou que não fosse possível subir Que parece tão alto Mas não é, viu? Tomamos dano de fogo Que triste Tinha comentado aí Que a gente viu no canal do Atitude No Nintendo Switch está com sérios problemas Tem que esperar aí um pouco antes de adquirir essa commodity Ó Usar o revolvinho Uma olhada aqui Uma olhada aqui Outro lugar que a gente nem sequer imaginou que dava para subir Mas dá Usar os projéteis não dá nada não Ó Aqui tem um negócio escondido, ó Injeção de cura Eu não achei esse jogo muito difícil Porque a gente ainda não tem o upgrade necessário para subir ali Os bichos estão fazendo uma invocação Os bichos estão fazendo uma invocação Isso aqui indica uma área difícil pela frente Uma área de inimigos Esse morcegão aqui, ó Ele não toma dano, cara Prontal nenhum A asa dele blinda ele Então você tem que esperar ele Fazer essa palhaçada aí, ó Toma Eu não lembro qual que é a cura Lembrei Ae Resolvido Temos uma injeção Não custa nada tomar Não seja muito ganancioso Esse jogo pode surpreender Essas caixas com elastro são frutas Olha Inimigo pesadíssimo Olha o tanto que tem que bater nele Então essas caixas com frutas elas dão XP Uma salvadinha, né? Não custa nada Porque se eu não me engano Todo progresso é perdido Se você Apalece Esse inimigo ele pula, viu? Ele sobe Eu acho isso muito legal Vamos voltar a parte onde tem Escadas, né? Vamos ver se aqui tem Segredo Nada Nada aqui também Ainda bem que ele é bem lerdão Essa parte ali É bem mais pra frente Quando tiver Lá na frentona que a gente vai usar isso Eis que a gente encontra o primeiro botão É muito interessante É tipo um exagero arquitetônico Esse botão Esse botão Opa Opa Nossa velho, já tomou muito dano, hein? Eu não cheguei a tentar subir aqui Cara, eu acho que eles falam alguma coisa Que faz algum sentido Tem uma dona chamando a gente, mas não é a hora Não é a hora de ajudar ela Aqui Ao invés disso a gente vai conversar com esse senhor aqui Senhora, deixe-me ajudá-lo É o Mariano Ah, fique para trás Esse não é um lugar para viajantes Que teimosia Você poderia ter morrido E na minha casa Essa é sua morada Eu conheço um lugar muito mais seguro Você está querendo me enganar? É um lugar seguro para muitos Um lugar livre do flagelo, ao menos, por enquanto Sim, eu ouvi rumores sobre isso Mas nada além Me dá repito Blá, 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 blá O Mariano Faz upgrades de armas E ele foi para a mansão Olha como ele vai rápido Olha que beleza, hein? Uma coisa que eu descobri É que dá para jogar as caixas Achei da hora jogar as caixas Esse elevador desce A gente encontra essa dona pela primeira vez Porque ela fala um monte de borracha para nós Só que dessa vez Ela não falou nada Mas normalmente ela fala um monte de borracha Esse bicho é muito pesado Eu não estou a fim de enfrentar ele não, viu? Derrotar inimigos mais simples Se bem que ele dá 100, né? 100 desse item incrível Até agora a gente não abriu nenhum Nenhum lugar sequer Vamos aqui para a mansão Vou fazer o primeiro upgrade nas armas O Mariano O Mariano, ele permite que a gente compre itens E também essa luva tecnológica Isso aqui é um item necessário para o jogo Lâmina no entardecer Olha só que beleza Telo de crânio Escala ele com força Vamos comprar Uma pedra Ele está meio humilde agora, né? Pronto Melhor que nada, né? Já aproveitar a vinda e fazer o upgrade Daí gradualmente o nosso personagem vai ficar um monstro Vamos voltar lá para a área onde a gente Parou Um pouquinho mais de dano A vida fica um pouco mais fácil Muito mais simples, né? Menos pancadas, menos tempo perdido Ó, tem execuções também São bem legais as execuções Aqui a gente já vai encontrar a porta que queremos abrir Tem três travas Um pedaço da hemolinfa azul A gente pouco usou essa hemolinfa Olha só, um pequeno upgrade Tem um grande impacto Tá vendo? De seis pancadas passaram para quatro Se eu não me engano o personagem também tem parry, uma coisa que a gente não explorou em momento nenhum Que beleza Aqui, se eu não me engano Já tem uma alavanca Já tem uma alavanca Que é um corta caminho, né? Sempre é bom explorar para acionar os corta caminhos em metroidvanias Apesar de ter o fast travel Então É importante Até agora a gente não achou Nenhum Nenhuma das coisas que a gente tem que quebrar Que bom, hein? Aí, ó Foi aquela que a gente viu Tá aí, primeira Corta caminha Corta caminha Aqui embaixo fica a mulher do guarda-chuva É um dos inimigos pesadíssimos Tá 380 É muita coisa Dá para fazer um farm aí com ela Bom, vamos subir, né? Subir porque para baixo a gente já sabe que pouco tem, pouco pode ser feito Hum, vamos para o lado direito aqui Que beleza E a gente vai... Olha lá, outro Segundo lá que falta o terceiro O terceiro Eu não sei onde fica Então a gente vai ter que explorar um pouco Vamos explorar essa... Essa área da direita Toda essa parte dessa cidade Depois que tiver mais avançada no jogo Ela deve ser revisitada Porque tem muitas coisas interessantes Ah, eu não fiz a execução Desculpa, viu? Eu acho um pouco difícil os cantinhos Se agarrar nos cantinhos Bomba mecânica Quem acompanha nossas gameplays sabe que a gente não usa quase item nenhum Não Só força Força, força Ah lá Ciências antigas Não sei para que que serve Está escrito, tem tudo uma redação ali do Enem Mas... Falta clareza, né? Nota 5 Feito! Muito bom! Todos os itens se encontram mais ou menos No raio aí de... Quatro quadrados, vamos falar Quatro quadrados É bem tranquilo Vai atravessar e vamos entrar na parte inquisitória Já ficou longo o vídeo Inquisição Federal Bom... O que a gente pode fazer É virar aquela parte ali de baixo Está vendo? Tem uma parte... Tem uma parte vermelhinha, uma portinha E logo embaixo tem uma parte incompleta A gente até chegou lá, mas não explorou Eu acho que dá para fazer algo um pouco melhor O que a gente fez Já está salvo, né? Por algum motivo eu não fui até o final desse corredor Bruto demais esse machadinho de mão Mas, mais para frente a gente vai pegar uma arma melhor Aquela escala... Não é aquela escala melhor que essa Ela dá mais dano, né? Muito mais dano Porque a gente não tinha até o final desse corredor Tem um item aqui, ó Bomba mec... Bomba mecânica É... Bom... Vamos descer Quase... Quase que a gente foi Esses pequenininhos não parecem... Mas se ele grudar em você... É o fim, viu? Ah, é o inimigo mobinho Vai Outra coisa... Tem que ficar esperto com essas poças, tá vendo? Pulsantes no chão Isso dá um dano brabíssimo Fazer mais 380 de XP Não é XP... Não é XP... É outra coisa... Mas chegamos na hora onde a gente queria chegar Tá vendo, ó? Uh... Quase, hein? Aqui tem um bicho bem aqui embaixo O primeiro upgrade que a gente vai pegar vai nos permitir movimentar essas caixas Tinha alguma coisa aqui pra baixo? Essa parte também é late game É um item que vai pegar muito mais pra frente Aqui também é algo que é necessário explorar o mapa Pra ativar as... As quatro... Catacumbas ali Tá... Eu acho que no último vídeo que a gente fez A gente chegou até aqui e encerrou, né? Bomba magnética O item que a gente encontrou com aquele meninão Nos permite escalar esse tipo de parede Parece uma telha de aranha Não sei qual que foi a intenção Pra mim parece uma telha de aranha Bom, é isso... 3600... Vamos salvar E encerrar o vídeo por aqui Não sei quanto tempo se passou Talvez menos de 30 minutos Tomara O cenário eu acho bonito, viu? Apesar do projeto inicial ter uma arte pixelada muito melhor Ainda assim é bonito Bom, a gente acabou não enfrentando nenhum chefe Né? Não enfrentamos nada Olha, tem uma parte ainda que a gente pode explorar ali Aqui Perto do save Tem que ir pro save de todo jeito, né? Não é como se eu não fosse lá Oh! Tem que ter cuidado com essa faxineira Ela é... Brabíssima Bom, é aqui que eu queria vir Tem esse elevador Que a gente pode usar agora Não pode usar não Tá totalmente inútil a nossa vinda Nossa vinda pra cá Muito bem, feito Vamos viajar para... Foxville Fazer mais um upgrade na nossa marchadinha Não sei se temos dinheiro suficiente, mas... Vai tentar Não... Definitivamente não temos dinheiro suficiente É preciso... Três e seiscentos Mais... Cinco e novecentos É... Vamos guardar aí pro próximo Eu acho interessante nesse tipo de jogo farmar Você reserva um tempo pra matar bicho E melhorar seu equipamento E no máximo que der E subir o seu status Até algo razoável Bom, a gente abriu O lugar novo né Que a gente vai explorar No próximo vídeo Diferente do vídeo de hoje Esse lugar novo tem Dois chefes A gente vai enfrentar os dois num vídeo só E é isso pessoal Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nossos vídeos A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações E também ganhou a enquete Noventa votos E também ganhou a enquete Bastante votos Mais de setenta por cento dos votos para Last Faith Deixe um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível E fica assim, até o próximo vídeo Viva amizade Tchau 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 Tchau